Fala aí galera, eu sou o Conrado e eu sou a Letícia e esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho pra você receber todas as nossas notificações. Estamos em Ano Olímpico, então vou pro lado olímpico, perguntar como é feito o seu trabalho, como que você faz esse acompanhamento dos atletas, contar um pouquinho do dia a dia mesmo, você tá lá no campo, como é que é, que outros profissionais que estão juntos. Importantíssimo, né Elê? Na verdade assim, hoje prioritariamente eu cuido exclusivamente de uma atleta olímpica. Eu cuidava de uma equipe, enfim, por algumas questões até filosóficas, eu não me identifiquei com uma equipe e eu fui trabalhar com uma atleta que me convidou pra fazer parte. O comado quer saber, porque não. Você tá louco? Exatamente pela questão, assim, eu tinha muito apreço pelos atletas e mais uma vez eu sou médico e eu me preocupo com performance. Eu entrei na medicina esportiva porque eu gosto de performance, mas eu aprendi que sem saúde não existe performance. Pode até existir por um... É foda essa linha, hein? É muito. É muito foda essa linha. No alto rendimento, essa linha, ela começa a ser extremamente... Ela já foi cruzada há tempo. Exato. E ela começa a ser extremamente delicada quando você não tem uma equipe de profissionais que entendam isso e que entendam ciência do esporte. A ciência do esporte é uma ciência extremamente mutável. Dez anos atrás a gente tinha artigos falando... Muito nova. Uma coisa, de repente a gente tem outros estudos que mostram uma cara diferente, então você tem que estar lendo e atualizado o tempo inteiro. A gente não tem mais espaço hoje para escolas antigas de ginástica, escolas antigas de treinamento de lutas. Por quê? Porque hoje a ciência ela tá sendo aplicada e os atletas que tem uma equipe com ciência do esporte por trás são as equipes que se destacam. É só a gente olhar para as principais potências olímpicas do mundo. Estados Unidos, alguns países europeus, Grã-Bretanha cresceu muito, principalmente depois de Londres em 2012, China, Rússia, e que Rússia a gente sabe que eles investem tanto no esporte que eles escolheram investir em coisas extremamente polêmicas, né? A gente teve um escândalo imenso, enfim, relacionado à Rússia em 2016, mas são as grandes potências, porque investem muito no esporte. Quando você investe pouco, você tem pouco suporte aos atletas. O que aconteceu, basicamente, é que ali tinham bons profissionais trabalhando, alguns bons profissionais saíram, e eu comecei a encarar algumas situações onde eu tava vendo que talvez os atletas não estavam sendo bem assistidos em todos os aspectos. E eu escolhi me retirar da equipe e fiquei disponível para os atletas, mesmo porque é muito difícil hoje, numa modalidade que é o Taekwondo extremamente desconhecida, principalmente no Brasil, com pouquíssimo investimento, os meninos terem acesso a um médico do esporte, a um especialista. Mas, enfim, saí da equipe, assisto os atletas que me procuram, mas eu tô hoje na equipe de uma das atletas olímpicas. A gente tem três atletas olímpicos que estão indo pro Taekwondo representando o Brasil, os três com alta chance de medalhas, e eu trabalho na equipe de uma delas, que é a Milena. A Milena é do Taekwondo? A Milena é, a Milena Titonelli, e, assim, é a nossa grande promessa de medalha no Taekwondo hoje. Ah, Milena, quem sabe você vem aqui no nosso programa, né? Nossa! Vou contar pra ela, vou chamá-la. Espera as olímpicas passarem, pelo amor de Deus, porque cabeça a milhão, mas, com certeza. Eu gostei muito, eu aceitei de primeira, porque os profissionais que trabalham com a Milena são profissionais excelentes. Então, é muito interessante, porque, assim, a maioria dos médicos que se dizem trabalhar com medicina esportiva e não são médicos do esporte, você nota uma tendência, e você vai encontrá-los em consultório, porque no alto rendimento acaba não tendo muito espaço. Mas você, existe a tendência, e vocês provavelmente já se depararam com isso, do médico que o cara quer prescrever dieta, quer falar da pitaco sobre treinamento, e é o que eu sempre falo pra todo mundo. Na medicina do esporte, a gente tem nutrição esportiva e treinamento esportivo na nossa grade. E eu sempre gostei muito de desempenho, então eu tenho muita curiosidade de estudar muito treinamento esportivo, principalmente. Quanto mais eu estudo treinamento esportivo, mais eu tenho a plena certeza de que eu não tenho a menor capacitação de montar uma sessão de treino. Quem dirá fazer uma periodização, montar uma periodização, fazer uma estudo... Não é a minha área, não é a minha ciência, não é o que eu faço. O que eu faço? Eu estudo treinamento esportivo o suficiente pra entender quando o treinamento esportivo está prejudicando a saúde do atleta e, consequentemente, o desempenho. Com isso, eu preciso também ter um conhecimento nutricional pra saber se a nutrição do atleta está no caminho adequado e qual que está sendo a influência da nutrição, por exemplo, no treinamento e na saúde do atleta. Então, o médico do esporte, ele tem que ter essa capacidade até de ter um olhar mais amplo pra preparação do atleta como um todo e saber separar situações. Existem situações onde você está expondo o atleta a um risco um pouquinho aumentado, mas você, teoricamente, tem a situação sob controle. Quando isso foge do controle e pode prejudicar a saúde e, consequentemente, a performance do atleta, é onde a gente intervém. Só que, quando você tem uma boa equipe, que é o que acontece hoje no time da Milena... Todos estão juntos trabalhando pra isso. Eu, basicamente, não faço quase nada. Então, eu tenho um contato direto com ela. É um período pré-olímpico. A gente está há 20 dias, menos de 20 dias, talvez, das Olimpíadas. Menos. Então, a cabeça dela está a milhão, está... Acho que 12 dias. Uma preparação absurda. E o que acontece? Eu preciso manter contato todo dia. Como é que você está? Ela está agora na Sérvia. Eles foram para um training camp na Sérvia, para dar Sérvia e ir para o Japão. Isso é ótimo, porque ela já começa a aclimatar. Está no clima. E eu preciso saber como é que ela está. Se está tudo bem. Como é que ela está se sentindo. Tem dor nova, não está. Como é que está o nível de cansaço. Mas, na verdade, essa questão de nível de cansaço, por exemplo, o fisiologista, ele faz muito bem. Então, eu só fico de olho. E aí, a gente vai correlacionando as questões. Então, é literalmente um papel médico. Se ela tem um problema de saúde, ela me aciona. Se eu vejo que ela pode ter um problema de saúde relacionado a alguma coisa, eu converso com o treinador, converso com a psicóloga. Ela tem psicóloga, ela tem nutricionista, ela tem o preparador físico, ela tem o treinador, ela tem o fisiologista. São três profissionais da preparação física, educadores físicos, voltados para áreas totalmente diferentes. Cada um faz uma coisa. Quem banca essa galera? A Milena, hoje, ela consegue se bancar. Principalmente porque ela tem muitos incentivos, ela tem muitas premiações. Ela não trabalha extra. Não, o trabalho dela é atleta profissional. Ela trabalha, o trabalho dela é ser atleta. Ela trabalha muito e ela é remunerada por isso. Essa é uma parte muito boa. É, disso que eu acho que eu me expressei mal e aí pode ser que eu... Não, é porque eu digo assim, não tem nenhum trabalho extra, o trabalho de treinar. Nem... É porque no Brasil é foda, né? É uma exceção de exceção. Existem muitos atletas. E esse é o grande problema, porque hoje a gente possivelmente teria mais talentos, só que a gente não tem... O que a Milena tem, por exemplo, hoje de incentivo, eu não sei, porque eu também não me interessa perguntar para ela quanto, né? Como e tal. Mas eu sei que ela tem remunerações. Por quê? Porque... Por causa de medalhas conquistas internacionais, enfim. Uma série de questões conquistas nacionais. Então, tudo isso você vai subindo ali no ranking, enfim, e acaba sendo remunerado por isso. Eu não sei os detalhes disso, mas eu sei que ela tem um grande suporte. Mas, por exemplo, quem te paga? Na verdade, assim, a nossa relação hoje, ela não é uma relação estritamente financeira. Ela me dá algumas remunerações e não é o meu objetivo, né? Na verdade, o meu objetivo, até porque eu conheci a Milena numa situação em que eu fazia um trabalho totalmente voluntário, né? Então, eu comecei trabalhando com ela como trabalho voluntário. E... Então, assim, acontece, mas não é o meu foco, mas ela consegue bancar toda o restante da equipe dela tranquilamente e, assim, até, enfim, tem dinheiro para fazer as coisas dela. É uma atleta que é bem remunerada, mas o que acontece? Isso não é a realidade da maioria dos taekwondistas do Brasil. É, então... A gente pega de, sei lá, de... Não sei qual que é a... Tem, na outra Olimpíada, eu esqueci o nome da menina. Acho que ela pegou bronze. De qual modalidade? Taekwondo. Foi o... Foi um atleta maicon. Foi, é. Ele ganhou o... Ele ganhou o... Na época dela, ela foi a maior atleta de taekwondo da história do Brasil e, hoje, ela está chefiando a seleção brasileira, né? Então, é uma atleta que... Uma ex-atleta, né? Que está ativamente trabalhando ali no meio dela. Só que, assim, a quantidade de atletas que tem esse nível de remuneração é muito pequeno. E a Milena só conseguiu isso depois de muitos anos de taekwondo e depois de apresentar muitos resultados. Mas não é a grande totalidade. Não dá pra reclamar, mas se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, não tem comparação. Não tem se comparar. Não tem comparação, né? Então, isso, talvez, limite muito a quantidade de talentos que a gente tem. Com certeza. De atletas, enfim, com potencial enorme. E é por isso que a gente sempre fala, quando a gente está no alto rendimento, o pessoal no Brasil costuma criticar muito. Ah, pô, o cara foi lá pras Olimpíadas. Ah, é uma vergonha o Brasil. O cara vai lá e fica em vigésimo. Só do cara pisar lá, pra mim, aos meus olhos, o cara já é um campeão. Porque pra pisar lá, ele teve que comer muito pão. Imagina. É o próprio Alex, que veio aqui no final de semana passado. Ele trabalha. Exatamente, exatamente. Então, assim, são poucos que conseguem. Mas, assim, tem uma questão de talento. Tem muito trabalho. É uma menina que trabalha muito duro. Sabe? Passou por maus bocados agora nessa reta final. Teve vários problemas. Mudou de equipe, né? Mudou de... Foi, assim, foi muito difícil. E é uma menina de 22 anos. Então, assim... Tudo isso na cabeça de uma pessoa que... Exato. E tá indo pra primeira Olimpíada. Isso é muito bom, porque vai aprender muitas coisas, né? Se ela tiver interesse, vai pros próximos ciclos olímpicos. Tem muitos ciclos olímpicos ainda. E o nosso trabalho é exatamente esse. Não dá pra eu espremer... Eu não, né? Mas não dá pra a equipe deixar todo mundo espremer a Milena ao máximo. E a gente não conseguir levá-la pra próxima. Ela dura uma Olimpíada aí. Exato. Esse não é o intuito, né? Então, ela tem que ir muito bem. Chegar muito forte. Disputar a medalha. Tem grandes chances. E sair de lá inteiríssima. Pras férias. Que ela mal pode esperar as férias. Tá contando os dias. Eu não sei se ela tá contando os dias pra lutar, ganhar a medalha, trazer pra cá. Ou se ela tá contando os dias, as férias. Porque é muito pesado. É muito pesado. A gente tá falando de um ciclo onde basicamente não se tem férias, né? Não tem tempo. E quantas horas por dia ela treina, você sabe? São várias sessões, né? Ela costuma ter de duas, três sessões. Isso aí pode variar. De quatro horas por dia, seis horas por dia. Dependendo da onde ela tá. Agora, lá na Sérvia, também, a ideia é... Principalmente nessa reta final, né? A ideia é diminuir muito o volume. Aumentar um pouquinho de intensidade. Isso não sou eu. E muito, muito específico, né? Muito. O que me conta, isso é tudo fisiologista, né? É ele que prepara isso junto com o treinador. Eu fiquei com... É, vou perguntar mais da rotina da tua. É, por exemplo. Você tava falando que ela treina, normalmente, três períodos. Você cuida da parte dos... Quem cuida da parte do sono, assim, por exemplo? Tem alguma recomendação de sono? Como funciona isso? É, muitas coisas. Assim, a gente conversa bastante. É claro que, assim... A minha conversa com a Milena, eu até tento ter... E com a maioria dos atletas. No clube, por exemplo, é a mesma coisa. A gente tenta ter, pelo menos eu, tá? Não vou falar que isso é regra. Mas é a forma como eu trabalho e como eu acredito que o trabalho funcione um pouco melhor. Eu tento ter conversas informais com um toque de formalidade. Até pra eu falar na mesma língua que o atleta. Não adianta falar quantas horas por dia você está dormindo. Você está largando... Não, eu converso com ela, explico. E assim... A gente está falando de uma atleta que sabe o que ela precisa fazer. Então, é muito difícil ter que corrigir grandes coisas. Quando eu conheci a Milena, principalmente, né? A gente estava falando especificamente dela. Ela já tinha conhecimento sobre muitas coisas. Esses atletas, eles têm já contato com profissionais muito bons em alguns momentos da carreira. Principalmente quando eles chegam onde eles chegam. Então, hoje a Milena, ela tem uma equipe muito boa dela. E quando ela vai, por exemplo, para as missões do COBE, ela tem uma equipe da Seleção Brasileira de Taekwondo. Que também é uma equipe boa. Então, assim, ela tem muitas assistências. Mas falando especificamente do sono. Converso bastante com ela. Ela me conta quando ela não está dormindo bem. Quando ela não está rendendo bem. Quando ela está muito estressada. Quando ela está muito cansada. E aí eu tento abordar o que está acontecendo. Esse estresse aconteceu um pouco antes dela ir viajar. Ela estava em um período de treinamento muito forte. E estava em um período de estresse muito forte. E a gente precisava entender. E aí a gente começou a ver algumas alterações dos exames dela. E eu precisava entender. Essas alterações são do estresse físico. São do estresse psicológico. São dos dois estresses. A gente tem que fazer alguma coisa específica para isso. E no fim, a gente tem que entender. O estresse psicológico que ela estava passando. O estresse mental. A fadiga mental. Era muito maior do que o estresse físico. Porque esses atletas, eles aguentam o estresse físico. E outra. A gente não está falando de estresse físico solto, desprogramado. A gente está falando de estresse. De estímulos de treinamento. Extremamente planejados para ela. Só que aquele conceito de carga externa, carga interna. Uma coisa é o que você planeja para o atleta. Outra coisa é o dia que o atleta está passando. É muito fácil você planejar um treinamento de alta intensidade para um atleta que está rendendo bem. E no dia anterior, o cara perdeu a mãe. É lógico que no dia seguinte ele não vai treinar. Mas teve um, sei lá. Brigou com alguém. Teve uma doença. Descobriu uma doença importante na família. Cara, ele não vai render como você esperava. Então você tem que saber adaptar isso. E a equipe dela é maravilhosa. Então basicamente a gente orienta, tem orientações sobre o sono. Questão de sono, recomendação básica. Varia de paciente para paciente, de atleta, pessoa para pessoa. Basicamente, no mínimo, no mínimo de 6 a 8 horas, a gente costuma preconizar de 7 a 8. Ela dorme bem. Porque como o trabalho dela full time, por exemplo, é ser atleta, ela sabe que chegou a noite e ela tem que dormir. Ponto final. E a gente tenta fazer pequenos ajustes, dar orientações, mas no geral, ela já é muito bem orientada. Então, por isso que eu falo que hoje, atualmente, o meu trabalho com a Milena é muito pontual. Só monitorar. É só fazer ajuste fino. Porque é uma atleta muito bem preparada. E ela faz um trabalho acessório? Ela faz musculação? Com certeza. Tanto que essas três sessões de treinamento não são três sessões de taekwondo, de técnica específica. Ela tem treinamento físico, ela tem treinamento específico e ela tem outras modalidades. Modalidades não. Ela tem outras tarefas e ferramentas. Tem a parte de recovery, faz sessões de recuperação, de fisioterapia. Ela tem uma nutrição, a nutricionista dela tem uma boa experiência com atletas profissionais e é uma nutricionista que o tempo inteiro está modulando. Não é, ah, esse aqui é o cardápio até as Olimpíadas. Jamais. Ela está indo para a Sérvia num training camp, depois ela vai viajar. O dia do avião a gente tem que acertar a dieta dela. Por exemplo, agora, ela está em jet lag, chegou lá, está, provavelmente a gente tem que abordar, saber como é que está o sono dela, porque, cara, são sete horas de diferença, de fuso, né? Ela está... Por isso que tem que ir tão antes também, né? Do que ir para Tóquio. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que, por exemplo, ah, vai usar melatonina ou não? Cara, a gente não usou melatonina antes, né? Que é uma ferramenta que às vezes... Agora não é hora de testar nada. Então, assim, ela já viajou muitas vezes, ela se adapta bem, então, assim, a gente não vai fazer nada, a gente vai esperar. E ela tem tempo, vai ficar sete dias na Sérvia, depois sete dias em Tóquio. Então, assim, tem tempo. A gente precisa ficar de olho, né? Chegou perto, está acontecendo alguma coisa diferente, a gente intervém. Mas, a princípio, está tudo planejado. É até difícil a gente falar dela, porque, assim, não tem muitas novidades, né? Para a gente falar, porque está tudo, graças a Deus... Mas é legal para o pessoal saber como é feito, quando o trabalho é bem feitinho. Com certeza. E, assim, tudo que a gente faz é até engraçado. O atleta profissional, a gente não trata ele muito diferente do cara que passa em consultório, querendo performance, querendo desempenho, enfim. Por quê? Porque o objetivo, se o objetivo final é desempenho, a ideia é que você vai ter que fazer as mesmas coisas. A questão é, a Milena, ela trabalha full-time para o Taekwondo. Quando entra um atleta dentro do consultório, ou um indivíduo dentro do consultório que pratica uma modalidade e quer desempenho, eu tenho que entender, e mais ainda, eu tenho que fazê-lo entender que é o mais difícil. Que a vida dele, aquilo é um hobby, é um objetivo, mas a vida dele também tem outros aspectos. Esse cara tem família, esse cara tem o trabalho dele, e hoje, por exemplo, a gente está falando de atletas profissionais, atletas profissionais, às vezes, sacrificam momentos em família, sacrificam, não tem outro trabalho, o trabalho é exclusivo, porque o objetivo dele é muito específico. E eu uso sempre esse exemplo para quem pisa no consultório, por quê? Porque, às vezes, o cara que é um desempenho de atleta, que é um físico de atleta, mas é uma vida totalmente diferente. Uma coisa é você ter seis horas por dia para treinar, outra coisa é você trabalhar oito, dez horas por dia e ter uma, duas horas para treinar. Então, assim, é alinhar expectativas. É, porque o difícil do atleta também não é só a parte do treino, é o que ele tem que fazer extra treino, né? É o cara ter que dormir todo dia lá, suas sete, oito horas, é o cara ter que fazer a dieta dele certinho, é o cara ter que abrir a mão de alguns eventos, a vida social de um atleta em fase de competição, em fase de treinamento, fica muito comprometida, né? Sem dúvida. Psicologicamente, deve ser bem complicado. Então, mas é por isso que não é qualquer um que pisa no número de pila. Sim. E, assim, é incrível, mas eu aprendi muito trabalhando com atletas olímpicos. Existem atletas de diversos espectros, né? Diversos tipos de competição, tem o futebol, mas o atleta olímpico, e principalmente trabalhando com os meninos do taekwondo, eu aprendi coisas até para a minha vida pessoal, mas que eu levo muito para o profissional, é esse mental toughness, né? Que é a dureza mental, assim, a determinação é algo incrível. E é incrível porque é algo extremamente diferente da nossa rotina diária. Eles sabem o que eles querem, eles sabem os caminhos, e foi uma pergunta, né? Às vezes o pessoal pergunta, meu, nossa, imagina o que está passando pela cabeça deles. Aí você pergunta, meu, Mileni, aí, como é que está? Está ansiosa? Ah, tá, eles estão indo para mais uma competição, né? Tipo... Ela tem um puta respaldo para chegar nisso, né? Cara, e para eles, é claro que, assim, na cabeça, puxa, uma olimpíada e tal, mas ele não pode se emocionar da forma como a gente acredita, como a gente... Eu fico emocionado, né? E eu espero que a Milena só veja essa entrevista, entendeu? Depois, porque, assim, aqui a gente fica ansioso, fica na expectativa, como torcedor. Como profissional, não dá, a gente não tem espaço para ficar ansioso, para ficar, né? A emoção vem depois. Por quê? Porque a preparação, ela precisa estar focada para subir. Se ela sobe pensando na medalha olímpica, ela não consegue pensar. E, meu, taekwondo, você piscou, você tomou um giratório na cabeça. E, assim, é complicado, né? A luta, quando você vê uma luta de taekwondo, ainda mais nas regras atuais, assim, é uma luta muito dinâmica. É coisa que... Existem lutas definidas em três segundos. Parece basquete. Talvez o esporte que eu mais vi ser definido em poucos segundos, assim, taekwondo e basquete. Talvez, esses, então, outros, claro, mas... É coisa de, meu, três segundos, uma bola entra, em três segundos, você acerta um chute que vira a luta, né? E não dá para correr atrás. Então, você precisa estar muito focado, muito preparado. E, assim, essa tranquilidade deles e objetividade é incrível. É incrível, assim. Por isso que eu respeito o atleta olímpico, principalmente os brancos. Eu respeito muito. Porque o que eles conseguem, o que eles fazem e a forma de pensar deles... Eu vou repetir, é uma menina de 22 anos. É, são pessoas fora da curva, eu acho. Fora da curva, nasceu para isso. Não é só, galera, ai, também, né, só faz isso. Tá bom, irmão, vai fazer só isso. Exato. E aí, começa... E aí, começa, claro que a Milena não, mas é onde você... E hoje, por exemplo, me irrita muito situações falando... Ah, mas também, será que é só treino? É, deve ter outra coisa aí no meio. Tá bom, pode tomar toda a bola do mundo, filho. Você não vai chegar lá, você não vai chegar lá, meu amigão. Você não vai fazer. Põe um objetivo para daqui a quatro anos, você não vai fazer. Você não vai conseguir cumprir todas as metas que você quiser. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, não são todas as pessoas... É por isso que eu... Nossa, puxando para o outro lado totalmente, eu não gosto de desafio de 30 dias para emagrecimento. Eu não gosto de seque em um mês, porque não é assim que os objetivos existem. A Milena não acordou brincando de taekwondo e falou daqui a seis meses eu vou para a Olimpíada. Cara, com 10 anos de idade, essa menina já devia sonhar com as Olimpíadas. Com 14 anos de idade, já devia... Poxa, talvez você continuasse nesse caminho. E com 18 anos de idade, com certeza, ela já estava mirando lá. Ela já sabia que ela estava arrumando para aquilo. Com certeza. E eu conheci a Milena em 2017. Três, quatro anos atrás, quase cinco anos atrás. A evolução como atleta, como pessoa, é indescritível. Você pegou todo o ciclo olímpico com ela, então? Foi. Ela já estava mirando as Olimpíadas, claro. E quando eu entrei na equipe que eu trabalhava, o objetivo deles sempre foi... São atletas de extremo alto nível. Eu tenho um carinho enorme por todos os meninos lá, porque assim, são meninos que... Eles têm algum tipo de apoio, mas não é nem de perto que eles precisariam para se dedicar. E eles se dedicam 100% do tempo. Então, assim, existem pessoas que ajudam. É tudo tão apertado que quando a gente percebe... É por isso que, assim, eu entrei lá como trabalho voluntário e eu nunca, por um momento, pensei em ser remunerado por aquilo. É claro que a gente não trabalha de graça. Faça por isso que existem outros aspectos da minha profissão que eu faço e com certeza. Mas falando do taekwondo especificamente, eu trabalhava extremamente sem nenhuma perspectiva, exatamente porque era o mínimo que eu poderia fazer. E era o mínimo que eles mereciam. Porque, cara, é incrível. Atleta olímpico no Brasil, palmas para todos. E até para aqueles que estão tentando, porque não é fácil. Não é fácil. A gente tem muito talento desperdiçado, com certeza. E a gente nem sabe disso. Sem dúvida. Eu queria falar duas coisas em relação a isso. Então, assim, tem um esporte que eu acompanho muito, na verdade dois, né? Que é cross e eu sou muito fã de UFC, né? Ok. Então, eu acompanho muito. E eu vejo... Aí você falou do caso da Milena. Ela parece ser uma atleta super bem instruída. Ela tem uma base nutricional. Você tem ela... Ela tem um médico do esporte que acessora ela. Ela tem toda uma equipe. Mas eu sinto um pouco de muitos atletas brasileiros ainda não se preocuparem com essa parte de nutrição, por exemplo. Então, você fala assim, o cara... O cara, ele é um atleta e se pergunta... Ah, tá bom. Quantas calorias por dia você tem que ingerir? Ah, não sei. Qual é a predominância do substrato energético que você tem? Ah, não sei. Quantas horas você precisa dormir? Não sei. Então, assim, tudo bem. Talvez eu esteja pensando em atletas mais amadores. Mas eu vejo, por exemplo, assim... Cara, eu conheci galera da Greco-Romana. Sim. A menina, tipo, ela rifou para conseguir ir para o Mundial e ela ganhou uma caixa de barra de proteína. Era o que ela comia. Então, eu vejo muita gente que não tem... E eu queria saber se... Essa ainda é a realidade do atleta brasileiro? Sim. Sim. A resposta... Eu acho que essa é uma resposta de sim e não. E a única resposta é sim. Porque existem muitas modalidades que a gente não conhece. Taekwondo, por exemplo... Talvez a gente esteja falando... Porque eu estou falando aqui. É, mas aqui a gente gosta, né? Eu gosto, eu assisto. Mas, assim... Cara, se você perguntar, as pessoas não sabem o que é. Nunca ouviram falar. Ou não tem ideia de como é uma luta. Às vezes assiste e não gosta. E... A gente pensa... Vamos pensar em saltos ornamentais. É que talvez eu estou... Tá, saltos ornamentais. Talvez tenha um clube grande, o Pinheiros. Deve ter uma equipe de saltos ornamentais. Mas vamos pensar em modalidades menores. Que talvez não tenham em grandes clubes. A realidade é essa, né? Até no próprio Pinheiros. A gente olha... Cara, tem atletas de diversas modalidades. E eles têm uma estrutura ótima do clube. Mas, pô... O clube tem, acho que... 1.700 atletas, se eu não me engano. Cara, é muita gente. Não dá para os médicos lá. Eles têm uma equipe maravilhosa de médicos dentro do Pinheiros. É caras extremamente competentes. Mas, não são todos os atletas que têm todo o tipo de preparo que seria necessário. Eu estava pensando aqui. Eu não sei o nome de ninguém. Duarco e Flecha, por exemplo. Exatamente. E assim, eu não sei. Porque eu não conheço a modalidade. Então, a gente nem conhece. E com certeza tem um cara que está treinando aí que nem um desgraçado. Com certeza a realidade do Brasil é a maioria dos... E principalmente porque... Exatamente esse aspecto que vocês me perguntaram. A Milena tem condições de bancar a equipe dela? Talvez hoje tenha. Mas, ela não teve para chegar onde ela chegou. A família dela ajudou muito na época... No momento que ela estava, muitas pessoas ajudaram. E aí, ela conseguiu nos trancos e barrancos. Por que eu digo trancos e barrancos? Porque se você olhar, talvez, para uma atleta americana... Poxa, teve muito mais incentivo. Desde o high school, desde o college. E aí, entrou para a equipe. E aí, a própria, enfim, federação, confederação. Não sei como é que é a questão americana. Mas, já dá incentivo. Então, é muito diferente. É engraçado. A gente sabe tantos benefícios que trazem. A gente falou desde o início do episódio. Como prevenir a doença. Mas, a gente está começando a chegar em um aspecto político. do esporte. Que é o quê? A gente teve um... Qual foi o maior incentivo que o Brasil teve nos esportes olímpicos? De 2012, provavelmente, a 2016. No momento da Olimpíada, que não é nada, né? Pensando em qualquer tipo de mudança significativa. Essa semana, eu tive uma conversa sobre ciclismo, Tour de France, ciclismo de estrada com um colega meu. E a gente estava falando sobre o velódromo do Rio. O Rio tinha dois velódromos. Então, está largado. Não está largado, não. Eles desmontaram um dos velódromos. Um só, um eu sei que ficou lá. Era maravilhoso, entendeu? Então, hoje, qual que é o grande ciclista de estrada brasileiro que a gente tem? Eu não sei. Eu não conheço também. E a gente teve um atleta excepcional que ganhou uma etapa de Tour de France, que foi o Mauro Ribeiro. Então, assim, cara, imagina para esse cara chegar lá. Como é que foi? E aí, nossa, Tour de France, maior competição de ciclismo de estrada do mundo. Nossa, a gente não tem brasileiro lá. Qual que é o incentivo ao ciclismo? Cara, vai pedalar na rua. Se você não for atropelado pelo ônibus, já é um grande incentivo ao esporte. Seja um vencedor. Talvez, hoje, o espectro de acesso do indivíduo ao esporte e ao esporte de alto rendimento é muito complicado. Muito. E a gente luta com o que a gente tem, com as armas que a gente tem. A gente faz o que a gente pode. Então, eu, se eu puder ajudar... Ainda está na mão das pessoas, né? Mas não de grandes... É, a gente faz o que a gente gosta. Quem gosta de esporte gosta, acompanha, tenta ajudar, mas não é uma grande realidade. A nossa realidade é futebol. E é onde a gente vê que tem investimento. O investimento no futebol é incomparável ao investimento de qualquer esporte olímpico. Pega os maiores atletas olímpicos, os mais conhecidos do Brasil e não devem ganhar um décimo do que ganha um jogador de futebol de um time mediano de São Paulo.